O grande medo do anticomunismo. A guerra fria gerou nos Estados Unidos, nos países alinhados, forte sentimento contra o comunismo. O anticomunismo havia surgido formalmente em 1917, após a Revolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Rússia, mas ganhou fúrbio depois da Segunda Guerra Mundial. Nos países capitalistas, grupos sociais conservadores, intelectuais de direita e os meios de comunicação elaboraram imagens muito negativas sobre o regime contrário. O discurso envolvia a associação do comunismo ao fim da família, da moral, das religiões e ainda relacionava-o com a escravização de trabalhadores, o que geraria a pobreza generalizada. Nos anos de 1950, filmes produzidos em Hollywood emitiam mensagens anticomunistas ao público. Alguns deles apresentavam os comunistas como indivíduos traiçoeiros e perversos, outros mais sutis tinham como temas a invasão da terra por marcianos ou seres de outros planetas que tomavam a mente das pessoas. Nos filmes, os invasores eram representações dos comunistas. Tem alguns filmes aqui, né? A série em quadrinhos Americano e Socialismo, América Subsocialismo, da década de 1950, apresentava situações de pobreza, opressão e violência que a população dos Estados Unidos viveria caso os comunistas dominassem o país. Tem uma imagem de um policial armado que impediu a entrada de trabalhadores. O cartaz avisa, fábrica fechada, factory closed. A União Soviética e outros países socialistas também produziram propaganda política, mas anticapitalista, contra o imperialismo estadunidense. Neste tipo, tem um posto de propaganda soviética de 1953, um homem representando os operários segura a mão de um capitalista. Os dizeres do posto e afirma, a vigilância é a nossa arma. A crise dos MIS, em 1959, uma revolta popular derrubou o ditador que governava Cuba. Os líderes da Revolução, Fidel Castro, que viveu de 1926 a 2016, e Ernesto Che Guevara, que viveu de 1928 a 1967, e outros deram início à reforma agrária, instituíram um salário mínimo para os cortadores de cana, começaram um grande movimento de favoritização, entre outras iniciativas reformistas e nacionalistas. No conflituoso, o contexto internacional da guerra fria, essa revolução foi uma derrota para os Estados Unidos. As elites cubanas passaram a fazer oposição ao governo de Fidel Castro e muitos se mudaram para a Flórida, nos Estados Unidos da América. Fidel Castro não se dizia comunista, mas estabeleceu acordos comerciais com a União Soviética, algo intolerável para o governo dos Estados Unidos. Também limitou os cidadãos cubanos à posta da terra, prejudicando os estadunidenses com bens no país. O presidente John F. Kennedy, que viveu de 1917 a 1973, retaliou, suspendendo as compras de açúcar de Cuba e impôs à ilha um rígido embargo econômico. Como reação, o governo cubano nacionalizou empresas estadunidenses. Em 1971, John Kennedy apoia a invasão da ilha caribenha por opositores do governo de Fidel Castro. O objetivo era tirá-lo do poder. No entanto, o desembarque de exilados cubanos na praia da Baía dos Porcos resultou um grande fracasso. Em 1959, pouco depois da Revolução Vitoriosa, Fidel Castro e seu companheiro de lutas, Ernesto Che Guevara, se encontraram em momentos de descontração em Cuba. A Revolução Cubana tem um livro do Luiz Alberto Luiz Fernando Ayerbe. É um livro que dedica-se à história da Revolução Cubana, desde a ditadura de Fulgêncio Batista, até os problemas enfrentados pelos cubanos no final do século XX. Fidel Castro já havia declarado que a Revolução Cubana era socialista, receio de uma invasão militar dos Estados Unidos da América, pediu ajuda militar ao líder da União Soviética, na época era o Nikita Khrushchev, que viu de 1917 a 1963. A ajuda soviética chegou a ele, entretanto, sem que Fidel Castro soubesse, Khrushchev enviou para a Cuba mísseis balísticos e bombas nucleares capazes de destruir toda a parte sul dos Estados Unidos. Ao tomar conhecimento desse fato, John Kennedy ordenou o bloqueio naval à ilha em nenhum momento da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética chegaram tão perto da destruição mútua e da destruição do próprio planeta. Kennedy e o Khrushchev entraram em entendimento. O governo dos Estados Unidos se comprometeu a retirar da Turquia os mísseis de médio alcance e que estavam apontados para a União Soviética. Comprometeu-se também a não promover ações contra o governo de Fidel Castro. Khrushchev, por sua vez, se tirou os mísseis da ilha. A partir daí, Cuba tornou-se dependente em termos econômicos da União Soviética, que passou a ser o principal importador do açúcar da ilha. O governo estadunidense intensificou ainda mais o já rígido do embargo econômico à Cuba, sendo seguido pela maioria dos países da América Latina. Surpreendentemente, os cientistas da Universidade de Chicago não alteraram o relógio do fim do mundo. Parece que eles não perceberam o perigo que o mundo viveu no final de 1961. Para analisar e refletir, tem um trecho aqui de uma notícia publicada no Jornal Globo no dia 7 de novembro de 2019. Pela primeira vez em 27 anos, o governo brasileiro votou na Assembleia Geral da ONU a favor do embargo econômico, comercial e financeiro à Cuba promovida pelos Estados Unidos desde 1962. A Assembleia Geral vem aprovando anualmente, desde 1992, por ampla vantagem, uma resolução que pede o fim do embargo iniciado no contexto da Guerra Fria, três anos depois da Revolução Socialista na Ilha e transformado em lei pelo Congresso Norte-Americano em 1992. Neste notícia foi aprovado por 187 votos a favor, três contra e duas abstenções. Além do Brasil, votaram pela manutenção do embargo dos Estados Unidos da América e Israel. A resolução da ONU, da Organização das Nações Unidas, argumenta que o embargo é contrário à liberdade de comércio e de navegação consagrada no direito internacional, defendida pelos próprios liberais norte-americanos. Geralmente os conservadores brasileiros se dizem também liberais na economia. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like, não continua, deslike, passa na lista, bíblia, e até a próxima.